Está começando o 1-1-TC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Pessoal, vocês podem estar estranhando a iluminação, mas é que as contas do canal não estão fechando, então, para não ficar no vermelho, eu estou desligando a luz à noite, deixando 12 horas ligado e 12 horas desligado. Bem-vindo ao Pesadelo da Cusina! Jacan, é uma honra! Obrigado! Obrigado por estar aqui, eu não estou nem acreditando que estou aqui na sua frente, porque você é uma lenda viva! Você acha? Eu acho! Não sou nada mais que você! Ah, muito obrigado! Então... Não, você é mais do que eu! Se eu soubesse o que eu trouxe aqui, você... No final, você ia achar! Não sei, não acho! É... Nem conhece, né, o quadro? Não tenho nada para fazer hoje! Obrigado, gostei! O que é que eu vou fazer aqui? Vamos ler... Vamos ler troco... Não entendi absolutamente nada do que você faz, do que é sua profissão... Isso aqui se valeu... Temos troco... Ainda não! Mas poderia fazer, uma torta de... Uma torta de... Lemão! Super Mario! Não, isso é só da Renner mesmo que eu comprei... Mas é que você ganhou! Não... Infelizmente não tenho patrocínio... Não? Não, não tenho! Não sou chique! Não imagine patrocínio... Imagine mais um negócio de supermercado que você ganhou lá, comprou... Papel higiênico... Você ganhou um negócio de... É... Mas, infelizmente... Não foi, não? Não! Eu preparei aqui... Um... Uns trocadilhos... Na verdade, é... Antes de começar, eu queria perguntar o seguinte... Pega isso aí, vai! Não perde tempo! Tá, ele tá bom! Obrigado! A namorada do Leite ligou para ele mil vezes... E ele não atendeu! O que ele cometeu? Um lactovacilo... O quê? Era para ser um lactovacilo... Do Yakult? Não? Outra! Devido ao iogurte, então! Isso! Mas... Só que ele... Ele cometeu um vacilo, porque ele não... Ele não atendeu! Aí é um lactovacilo! Você estudou, você... Não, estudei! Fudeu! Fudeu! Não, não fui eu que escrevi, não! Lê... Lê, por favor! Pior que foi eu que escrevi... Tô tirando o corpo por fora! Tô tirando o corpo por fora! Qual o alimento fica fazendo propaganda no café da manhã? Não sei! O... Pão-fleto! Eu não entendi... Também o pão-fleto! Ah, o pão-fleto? O pão-fleto! Pão-fleto! Ah, porque ele faz propaganda! Pão-fleto! 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 Você escreveu? É! Tá bom, né? Me ensina... Me ensina francês! Eu gostaria que você falasse... Francesa! Obrigado! Esse é o humor 2019 que estamos aqui... É... Eu queria que você falasse o seguinte... Dois... Água... E pescoço... Em francês... De... De... Água... De... De... O... Drô... Água é do... O... 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 Pescoço... Se quer um beijo... Quero! No cu... No cu... Mais tarde! Eu queria fazer uma piada... Não consegui... Tô tentando, né? Não, mas... Tudo bom, bom, bom... Você fez... Parabéns! Obrigado! Obrigado! Você vai conseguir um dia! Ó... Vou tentar fazer piadas com o francês! Você fez uma escola pra fazer o que você faz? Ou... É natural? Você nasceu desse jeito? Não, eu sou... Eu sou humorista mesmo, sim! Sério? É, sim! Sério... Você deve passar vergonha em frente dos outros, não? É... Você deve ser a vergonha da posição! O UTC com o chefe de cozinha me lembra uma história... Da minha irmã... Que estava viajando de avião... Começou a passar mal... A aeromoça perguntou, você tá enjoado? Ela disse, tô... A aeromoça perguntou, foi comida? Aí minha mãe respondeu, foi comida sim, mas vai casar sábado! Já tá filmando? Sim, chef! Adoro isso! Eu sou uma boa mulher! Oi, chef! Não posso te encontrar aqui? Eu também! Nós nos encontramos todos os dias no programa! Depilo ou não? Não depilei! Não está me reconhecendo? Não! Sou sua companheira de programa! Você tem tantas companheiras de programa, sim? Não é isso que você está pensando? Gente! Foca! Você tem dois minutos para descobrir que eu não sou! Quem sou eu? Paolo! Não posso fazer isso! Não pode? Por que gente? Não tem seguro de vida! Eu não tenho seguro de vida! Vivimos juntos aqui! Fiquei mais perto! Fiquei mais perto! Fiquei mais perto! Paua linha! Paua linha! Paua linha! Eu não tirei o busso hoje! Paua! Olá! Você está com saudades, Chimim? Eu só vim aqui para encontrar você porque eu sabia que eu viria! Estava com muito saudades! Eu também! Quero te encontrar! Quero fogas! Não chegou ainda? Eu sei que você sabe imitar o fogas! Imita o fogas! Está me ouvindo? Gente! Sim! 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 Estou analisado! Não te rindo! Não te rindo! Não te rindo! Agora faça! Agora faça! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cinco minutos! Cinco minutos! Implantamento! Muda o fogo! Muda o fogo! Muda o fogo! Não é isso! Muda o fogo! Muda o fogo! Então, imita a Paola! Eu não aguento mais cinco minutos! Cinco minutos! Cinco minutos! Cinco minutos! Implantamento! Então, espera aí! Toma! Toma você! Toma! Toma o olhinho! Vai! Vai! Agora? Agora fala! Você tem cinco minutos! Sensi, que calor! Sensi, que calor! Vou fazer uma que o Wagner Oliveira mandou lá no nosso grupo Trocadilhos da Galera! Qual é a comida que os egípcios mais comem? Para ofas! O que você acha bonito, menina? Está sem graça nenhuma! Engasado? Sou! Ou só para enganar os outros? Isso eu te respondo mais tarde! A sua é de verdade? É! Também? Dos bebês, dos bebês e tudo! Você tem bebê? Tenho! É? Tem uma agência de babá! Agência de babá? Hum? Três filhos! Três filhos? Caramba! Pinto de ouro! Deixa eu te perguntar uma coisa! Sim! Você está naquela... Os seus filhos ainda são pequenininhos, não é? É! Sabe por que eu estou te perguntando isso? Meu filho está naquela idade em que ele começa a perguntar um monte de coisa e tem umas perguntas que eu não sei como responder para ele, de repente você pode me ajudar! Pode! É bolacha ou é biscoito? Certo! É bolacha ou é biscoito? Certo é bolacha ou é biscoito? Ah, se você falou, come e cala a boca! Come e cala a boca! Adorei! Adorei! É a melhor resposta que eu ouvi! Não, Rola! Já está feliz, já tem uma coisa para comer, então come e cala a boca! Acho ótimo! Outra pergunta! Ketchup na pizza pode? Pois tu, se quiser, se para de perguntar as coisas. Depois dessa... Pode ler um trocadilho? Pode ler um trocadilho? Não. Que tipo de queijo foi servido na Santa Ceia? Santa Ceia? Não sei. Queijo para a mesão. Para a mesão. Para a mesão. E você sabe qual queijo que é bom para você comer só quando você está sozinho? É o Provialone. Provialone. Eu fiz... Eu tenho uns trocadilhos de comida aqui que eu pensei em sua homenagem. Posso fazer alguns para você ver? De repente, seu do jeito. Por favor, vamos ver. Qual é a comida que a Peppa Pig ela come quando ela está no cinema? Que é? A Peppa Pig. Você tem criança. Jô, por Deus. Eu não sei que essa palavra... Peppa Pinho. Vamos lá. Peppa. Peppa. Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Você não sabe? Petit colchão. Petit colchão. Pig. Isso. Mas é uma porca. Mas ela ajuda a gente que tem filho pequeno. Cinco minutos. Cinco. Estou vindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Chef. Sim, Chef. Eu adoro quando ele fala isso. Eu gosto, eu gosto. Eu tenho um prazer ao ver isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, Chef. Eu amo isso. Nessa casa também falam só pra você? Cinco minutos? Jardim. Que frase pra mim? Não sei. Reclamam de cinco minutos? Falam cinco minutos? Reclamam, não? Minha mulher? Sim. Ela falou, por favor, já passou muito. Já passou do ponto, né? Já passou dos limites. Qual é o santuíte favorito do Silvio Santos? Qual? Oh! 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 Vocês não sabem disso? Vamos passar no próximo, né? Eu já perdi o pauro da felicidade. Ah, e você sabe qual é o ritmo que o Silvio Santos mais gosta? É o rock, que, que, que. Qual é o que você sabe? Que que é o dinheiro! Oh! Uma vez um velho indígena foi na Marabras comprar um bibelô. Achou lá dentro uma velha anciã que falou, Ei, sai daqui, oh! Oh! Eu moro aqui dentro desse guarda-roupa. É bom que hoje não tinha nada pra fazer, né? Tudo bem, Jacquin? Olha, a gente trabalhava na... Eu trabalhava na Band também. Eu fazia o Master Trash. A gente usava... Você foi mandado embora? Fui, foi mandado embora junto com o pânico todo. E até hoje... Nunca mais arrumamos emprego nenhum. A coisa tá muito triste. E pegou o salário desempregado? Não, mas peguei aquela cesta da Band, final de ano, tô comendo ela até hoje. E faz dois anos que eu fui mandado embora. Então, pra você ver como é difícil, né? Mas a cesta tava boa. Tava, vixe! Chester, né? Aquele frango pequenininho que eles dão. Hormone, Hormone vira um Fiat Mille. O que você fazia na mão? Eu fazia o boneco Josia do Pânico, do Master Trash. A gente usava o cenário de vocês lá, bagunçava um pouco. E depois, ai, 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 eletrochoques. Era uma coisa maligna, uma mongonga horrorosa. Nossa, não quero nem lembrar. Qual a melhor competição de legumes do mundo? A melhor competição de legumes do mundo? É a Champions League. O mundo! Você quer ler uma cartinha aí pra nós? É, dos nossos ouvintes. Não, é desse lado. Acontece muito certo. Bom, qual é a bebida mais intelectual? Isso é pra você. Ah, vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. E com certeza vocês estudam muito. Sim, sim. Vem, vem, vem. É esconde do circo. É, sim. E... Qual é a bebida mais intelectual que existe? É... Corote. É o... É Yakulto! Ah, Yakult. Yakulto. Ah, boa, boa! Eu estou com dificuldade de entender o que você está falando, que não tem aquela legenda embaixo que tem nos programas, né? Que você fala um francês lá da França profunda, né? Que eu não conheço. Que lugar da França é, Jack? Porque o chocolate... Porque o chocolate... Tá me ouvindo? Tô, tô! Tá me ouvindo? Tô ouvindo! Você está comigo? Dando glória. Porque o chocolate... Não tem... Bom dia para a família dele. Você tem cinco minutos! Ele é diabético. Ele é melhor amargo ou idiota? Eu rio. Eu não aguento. Qual é o animal que come com o rabo? Todos. Porque não dá pra tirar o rabo pra comer. Já chegou o disco voador. Só faltava um cara de roupa de cozinha aqui. Só faltava isso. Será que você vai me impressionar? Tudo bom, chefe? Tudo bom, chefe? Tô inspirando? Um pouco. O medo? Eu diria que um pouco de ansiedade. Eu posso chamar a minha assistente? Pode. Muito obrigado. Por favor, coloque aqui. Chegou a assistente. Eu vou preparar um prato pro senhor. Eric. Como você pode ver, eu pensei... Esse aqui é o Misão Place. Espero que você tenha gostado. Só botar aqui, que assim fica mais bonito. E aí você pode ver, deixa eu tirar isso aqui. Foi tudo feito... É tudo natural, tá? Eu tenho... Isso aqui é sal. Eu tenho o meu próprio oceano, que eu uso pra dessalinizar. É tudo feito em casa. Aqui é... É amido de milho. De Bolívia, ó. Da Bolívia. Bolívia, isso aqui. É da Bolívia. O... Isso aqui é creme de ricota. É... Aqui é noz-moscada. E aqui é uma... Duracho-biscoto. Não, não. Isso, na verdade, é um prensado de arroz em formato de paraboloide hiperbólico. Eu... É a minha especialidade. Eu gosto de preparar e se o senhor me permitir, eu vou fazer o prato agora. Posso? Pode. Muito obrigado. Com licença. Cadê o seu assistente? Vou só separar aqui. Muito obrigado. Bota a própria suja. Não, não. Tá su... Tá sujo, não. Tá tão sujo. Peraí, não. Não faz... Não. Desculpa, eu tô um pouco... Caralho, sujo, bacaraí. Sorte. Não, não. Isso não é sujo. A sujeira é natural. É... Agora tá limpo. Obrigado. Gostei da delicadeza. O... Eu... O que você tem sala aqui? É porque... Você já tem sala aqui que é na tua casa natural, oceano, oceano, oceano próprio. É porque esse é do Masterchef. Ah, tá. Então eu achei que seria de bom tom trazê-lo pra mesa. Vou começar aqui, então, a preparar o prato. Vou pegar... Você primeiro coloca o... Eu começo a falar do idioma da pessoa que tá na minha frente. É... 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 Isso é automático. É... A gente pega um pouquinho. Passa aqui, ó. Gente, muito demorado. Cinco minutos. Cinco minutos. Tem que passar de maneira homogênea. Aí, quando você vem aqui, você vou... Peraí. Só um instantinho. Observa. A gente pega um pouco de cheiro verde. Por que você chama de cheiro verde? Porque o cheiro dele é de verde. Se você cheirar... É... O verde tem cheiro. Tem cheiro. E o amarelo? Não tem. É cheiro de peido. Tanto é que as pessoas falam, Ih, sua mão tá amarela, então você peidou. É isso, o amarelo tem cheiro de peido. Nunca falaram, isso não é coisa do Brasil, isso aqui. Gente, o que foi? Aí você bota um pouquinho. O detalhe, o toque, é a noz-moscada. Porque você bota um negocinho de noz-moscada. Então, esse tem cheiro de noz-moscada? Tem. Cheiro de noz. De moscada? Moscada. O de noz. Não, de noz. Moscada. Moscada. A moscada. Cada. Sim. Cada no show. 30 segundos. Só um minuto. Peraí, peraí. Cuidado. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não pode, não pode fogo! Por favor, respeita as regras da Masterchef. Por favor, não pode fogo! Não pode fogo! Desliga, pelo amor de Deus! É isso aí. Eu nunca vi isso. Quase eu morei, tá chiquiado! Isso aí, eu vou te falar de parabéns. Muito obrigado! Eu acho que você ganhou o trofé Masterchef. Muito obrigado, Chef! Muito obrigado, Chef! Posso abraçá-lo? Pode, João. Muito obrigado, Chef! Posso abraçá-lo? Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like para mostrar o seu apoio! Inscreva-se! Clique no sininho para ativar as notificações! E tchau! Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não pode, não pode fogo! Por favor, respeita as regras da Masterchef. Por favor, não pode fogo! Não pode fogo! Desliga, pelo amor de Deus! É isso aí? Eu nunca vi isso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode.